e Bueno moçada, mais um programa sem alambrado, um programa feito com todo carinho e dedicação, feito pra você, homem do campo, feito pra você, homem da cidade que cultiva a nossa tradição e a nossa cultura gaúcha. É um prazer muito grande trazer ter vocês aqui com a gente na Casa Nova do Sem Alambrado. Essa casa feita com todo carinho pra receber amigos, por uma charla galponeira, por uma prosa terruinha nesse galpão crioulo. E nosso convidado, mais uma vez, nos dando a honra da sua presença aqui, uma baita honra pra nós, é um amigaço que eu tenho, Celso Garcia. Como é que tá, mano velho? Muito bem, Marcos. É com grande prazer que mais uma vez estou aqui no teu programa. O Sem Alambrado já está, graças a Deus, atravessando fronteiras, né? É uma satisfação muito grande hoje estar presente aqui. Coisa boa, Celso. É um carinho muito grande, que sempre sabe da minha admiração por ti, a gente já conversou sobre isso aí. Pessoal, o Celso é um cara que tem uma estrada muito grande e nós temos um amigo em comum, nós tava falando fora do ar aqui antes, que é um cara que eu divido parcerias de música há muito tempo, a longa data, que é um amigaço que eu tenho, que se Deus quiser eu quero trazer ele nesse galopão aqui ainda, que é o Paulo Costa, né, Celso? Nós tínhamos falando sobre ele e tu tem gravado composições, tem gravado trabalhos dele também. E... quando que tu começasse a lidar com o Paulo, que tu começou a pegar a letra dele aí, o trabalho deles? Através, acho que da tua amizade mesmo, né, Marcos? Que o é, tu me apresentasse ele e lá foi numa festa, acho que até foi aqui na tua terra ali, né, no interior ali. Na Raia Pires? Na Raia Pires. Isso mesmo. Isso. Então, o que que eu vou te dizer? Tu já gravou no teu CD um trabalho dele? Já gravei no trabalho dele. E o que que tu vai dizer pra nós agora? Vamos fazer esse trabalho, né? Vamos fazer esse aí? É dele em parceria com Gilberto Carvalho, né, que é um grande compositor, né? Grande. É, é uma fera o homem, velho. Então, tudo contigo. Dá pra cá esse microfone. Quando a gente deixa o pago, só quer saber de ir em frente. Quando a gente deixa o pago, só quer saber de ir em frente. Até que um dia essa vida sopra uma brasa esquecida lá no passado da gente. E aí a saudade aflora com tantas recordações. Lá na infância que deixamos, parece que congelamos nossa melhor emoção. Manhã fria de camargo e cheiro de pão caseiro. Fogão de lenha, fumaça e a vida lenta que passa no mais verdadeiro. Quando a gente deixa o pago, só quer saber de ir em frente. Até que um dia essa vida sopra uma brasa esquecida. Lá no passado da gente. que coisa linda, que beleza. Essa parceria tua e do Paulo Costa e do nosso amigo Gilberto Carvalho. Celso, segura aqui pra nós. Me diz uma coisa, você tem feito shows por aí, tá trabalhando só com show, com bailes, o que que tu tem, como que tu tem trabalhado? Marcos, eu tenho feito também agora, além do show nativismo, né? O show baile também, né? Que é uma apresentação nova que eu tenho aí, que já tive a oportunidade de fazer três show baile, né? E agora em Sentinela do Sul vai ser o quarto show baile. Segura aquelas quatro horas e tanto ali, pau e pau. Quatro horas e meia de pau. E a parceria já fechei com a gurizada, aí já tá tudo confirmado. Eu sei que é bom e recomendo. Celso Garcia, um baita baile com uma turma boa aí, um pessoal do Iguaíba aí, uma turma que ele junta aí, que é flor do especial. Dá um telefone pra contato aí, Celso. Podemos deixar aí, Marcos, o nosso telefone de contato é 991-03-5008. 991-03-5008, agora pra Semana Farroupilha, né? Já é uma... Só prender ele o grito. E eu digo pra vocês o seguinte, ó, um grande abraço, agradeço ao Celso Garcia e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem com Deus!